Galera, em busca do pneu pretinho perfeito, essa é uma saga que vai começar aqui no canal porque muita gente me pergunta qual o melhor pneu pretinho, qual eu indico, qual eu gosto de usar enfim, eu falo o seguinte, tem milhares de pneu pretinho no mundo, cada um com a sua característica então eu vou começar a trazer para vocês aqui produtos com características específicas e que vai com certeza, algum deles, agradar a vocês, ok? Estou aqui com o Bright Polish, o Tidy Coaching Glaze, bom, o próprio nome já está dizendo é um coating para pneu com efeito acetinado, ok? É um produto biodegradável, qualidade de Bright Polish a gente já conhece, a gente já fez live sobre os compostos de polimento da Bright Polish, ela lançou uma infinidade de produtos agora para proteção de pintura, vou trazer aqui também umas novidades em spray deles, tá? Legal de falar, condiciona, hidrata, revitaliza plásticos e borrachas externos ou seja, aquele borrachão lateral, uma capota marítima, enfim, todos os plásticos externos ele também pode ser usado, inclusive já me falaram que no plástico interno fica legal uma oportunidade a gente vai testar também, ok? Não gruda poeira, não gruda inseto, hidrata e tem uma hidrorrepelência instantânea, será mesmo? Vamos testar aqui também, ok? Então, primeira coisa, vamos fazer uma boa limpeza nesse pneu ele diz aqui bem enfaticamente, não deixa o pneu brilhoso e com aspecto melado grudento resulta em uma aparência de pneu novo, ok? Então você que gosta de pneu com aparência de novo, fica ligado aí pra ver o resultado que ele vai dar nesse pneu Tchau! 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 Pessoal, agita bem o produto antes de aplicar, tá? Aqui escrito nas instruções do produto Vou usar uma espuminha, tá? Eu prefiro usar pincel, mas aqui no teste a gente vai usar a espuma Vou aplicar um pouco do produto aqui, ó É um pneu que já tá bem ressecado, então provavelmente tem que dar mais de uma mão pra ele poder cobrir bem Tem um cheiro de doce, né? Adocicado Vou fazer aqui, ó, metade Pra gente poder ver a diferença de um lado para o outro Tchau! 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 Tá aí, pessoal! Dei a primeira de mão Vou dar mais duas de mão Eu sempre gosto de um pneu mais ressecado dar pelo menos três de mão Pra que a borracha consiga absorver aquela primeira parte E aí a segunda e terceira camada realmente fazer a cobertura, ok? Então a gente pega muito pneu no dia a dia que tá ressecado Então, muitas vezes, por melhor que seja o produto A gente precisa dar mais de uma de mão Porque a borracha ela absorve muito Então, às vezes, as pessoas botam culpa no produto Não é culpa do produto e sim da borracha E lembrando que a gente tem uma infinidade de tipos e qualidades de borracha de pneu no mercado Pessoal, dá uma olhada aí como é que ficou com três de mãos do produto, né? Do Tire Coat Inglês da Bright Polish Ele deu um semibrilho, ok? O produto ainda tá aqui, ainda tá secando Pode ver, ó, sai no meu dedo aqui Esperar ele secar mais Pra gente poder jogar uma água E ver realmente a repelência instantânea que o fabricante fala Pessoal, agora a gente vai jogar água pra ver essa repelência instantânea E vamos ver também se o produto sai imediatamente Claro que a gente não tá respeitando um tempo de cura, ok? Mas, na embalagem aqui, ele diz que dá uma repelência instantânea Então, bora testar! Vou esfregar ele com a mão mesmo Pra ver se ele vai soltar do pneu ou não, tá? Dá uma olhada aí, ó Ó lá Continua lá, ok? Tire Coat Inglês Bright Polish Recebe um selo de aprovação Snowflakes Vocês viram aí? O produto é brabo mesmo Mesmo sem aguardar o tempo de cura Que é muito importante Ele aguentou Repeliu a água E mesmo esfregando com a mão Ele não sai Então, compra Testa E eu garanto que você vai gostar Valeu? Não deixe de se inscrever aqui no canal Comenta aqui embaixo Se você já utilizou produtos da Bright Polish O que que você achou Compartilha com um amigo Indica pra ele Gosta de pneu pretinho Que deixa aquela aparência de pneu novo Esse aqui é o cara Muita proteção Muita repelência E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau